A Defesa Civil começou a demolir essa semana casas que correm risco de desabar aqui na capital. É para evitar que elas sejam ocupadas novamente. 14 casas vão ser destruídas pela Defesa Civil até dia 5 de fevereiro. Elas vinham sendo monitoradas e foram construídas em áreas de risco da capital, principalmente nas zonas norte e leste. Quando a gente recebe a ocorrência que uma casa já está próxima de uma situação de desabamento, os agentes defensivos vão no local, fazem uma avaliação. Se a residência tiver uma situação de risco iminente, é logicamente que a gente aciona a Secretaria de Ciência Social para que a gente tire essa família dessa área e ela não fique nessa área com risco de desabar. Essa era a casa de Dona Zuila. Ela saiu daqui em março do ano passado porque havia risco de desabamento. Ela recebeu aluguel social da prefeitura. Cada chuva era... a gente ficava pensando o dia, mas seu dia era até errado, porque cada vez era caindo. De noite a gente não podia nem dormir, escutando a terra cair na mangueira. Tinha mangueira, cajueiro, tudo aí tinha. Caiu tudo. O barranco tem aumentado a cada chuva nessa área do Santo Inês, na zona leste da capital. A região é uma das monitoradas pela Defesa Civil, com base no mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil há dois anos sobre as áreas de risco de Manaus. Pessoas que moram perto de barrancos devem ficar atentas e a qualquer risco de desastre, ligar para a Defesa Civil no número 199. A justiça ouviu hoje o motorista que atropelou e matou um assistente social na zona sul de Manaus ano passado. A sentença deve sair na sexta-feira. A primeira audiência de instrução e julgamento aconteceu cinco meses depois da morte da assistente social Alessandra Solar, que na época estava grávida de seis meses. O acidente foi no dia 14 de agosto do ano passado, na zona sul da capital. O motorista, Gleidson Sena Amaral, perdeu o controle do veículo, que capotou e atingiu Alessandra e o irmão dela, Jorge Adriano Solar. Ele ficou gravemente ferido, mas sobreviveu. Hoje, a justiça ouviu o Ministério Público do Estado, o acusado e as testemunhas. De acordo com a juíza da vara especializada em crimes de trânsito, quatro testemunhas seriam ouvidas hoje. Porém, a testemunha principal, que também foi atropelada, Jorge Solarte, está impossibilitado de falar devido às lesões que sofreu no dia do acidente. A vara de acidentes ainda tenta encontrar uma maneira para ouvir Jorge Solar. O motorista que causou o acidente foi indiciado na época por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele responde pelo crime em liberdade desde o dia do acidente. O lutador amazonense José Aldo e o piloto Antônio Pisonia oficializaram hoje o jogo beneficente, que será realizado em fevereiro aqui na capital. Ex-craques do futebol e artistas famosos vão participar. O jogo acontece no dia 27 de fevereiro na Arena da Amazônia. Eles ainda nem entraram em campo, mas já marcaram um golaço. O amistoso vai arrecadar alimentos para instituições carentes aqui da capital. Acho que é muito importante, principalmente o alimento, ajudar aqueles que precisam, não só da nossa cidade, mas sim do exterior. As instituições também que recebem os alimentos, acho que isso é importante. Eu acho que todo ano eu quero sempre já formalizar uma data, que deixar sempre, porque isso não vai ser a sua segunda vez, eu quero repetir várias vezes. O mínimo que a gente pode fazer é estar lá presente, participar dessa grande festa e torcer para que as pessoas também entrem no clima e doem bastante. E no final a gente pretende fazer muitas famílias aí bem felizes, se Deus quiser. Os craques amazonenses do UFC e do automobilismo já escalaram os times. E tem nomes de peso, como o do ex-atacante da seleção brasileira e tetracampeão Bebeto e o pentacampeão Denilson. O piloto Rubens Barrichello, o cantor Tiaguinho, além de atores e ex-craques do futebol amazonense, como o Delmo, também vão jogar. Além das estrelas, José Aldo e Antônio Pisonia também estão convocando os torcedores. Para assistir ao jogo, basta trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível ou doar sangue na sede do Emoan a partir do dia 15 de fevereiro até o dia do jogo. A Aldo também falou da luta do fim do ano passado, quando foi derrotado pelo irlandês Conor McGregor e dos projetos para este ano. Pode ter certeza que o Aldo com certeza vai lutar pelo cinturão. É uma revanche, é uma luta direta, porque eu não aceito outra luta se não for essa. O governo vai divulgar nos próximos dias os locais onde os torcedores vão poder fazer a troca de alimentos por ingressos. O time feminino de Iranduba, que disputa o Campeonato Brasileiro de Futebol, venceu por 1 a 0 o Tiradente de Teresina. A partida de estreia foi no estádio Albertão ontem à noite lá no Piauí. O lance do gol foi esse aí. Falta cobrada por Marina e Kellen marcou de cabeça, ainda no primeiro tempo. O time de Iranduba ainda perdeu uma segunda chance no segundo tempo do jogo. E o Nacional também venceu. O jogo amistoso foi contra o São Raimundo de Santarém, no estádio Carlos Amite. A fumaça dos sinalizadores da torcida do Nassa atrasou o início do jogo. Só depois de 10 minutos, o juiz começou a partida. Aos três minutos, Charles tentou marcar o primeiro gol do Nassa, mas a cobrança foi mal sucedida. Dois minutos depois, Thiaguinho sofreu falta e, de novo, perdeu a chance do gol. O Nacional quase marcou o gol contra. O jogo seguiu e o primeiro tempo acabou em 0 a 0. Na segunda etapa, o treinador do Nacional trocou alguns jogadores. Da lateral direita, Nego tentou e perdeu a chance. Na cara do gol, outra tentativa e nada. Em 15 minutos de jogo, Álvaro sofreu falta na lateral direita. Oswaldir lançou e Sandrinho completou. Gol do Nacional. No meio do jogo, a torcida soltou outro sinalizador e a partida foi interrompida de novo. Contrariados, os torcedores jogaram um rojão no gramado. Árbitros, auxiliares e dirigentes do Nacional conversaram e o jogo recomeçou. O São Raimundo partiu para cima, mas o Leão da Vila seguiu o ritmo da jogada. Após cobrança de pênalti, o lateral Valdir balança a rede e marca mais um para o Leão da Vila. O São Raimundo tentou diminuir o placar, mas a tática não deu certo. Fim de jogo. 2 a 0 para o Nacional. O grupo é muito bom, requer ritmo de jogo e a gente vai trabalhar agora daqui para frente, fazendo bastante amistose, para que essa equipe possa encontrar a equipe ideal. O adversário que nós enfrentamos hoje, uma qualidade muito grande. Então, o adversário qualificado está se preparando para quatro competições. Então, nós valorizamos, acabamos valorizando a vitória do Nacional. Não era isso que nós queríamos. Nós queríamos surpreender o Nacional, mas infelizmente não aconteceu. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp para você sugerir reportagens. Uma ótima noite para você e amanhã tem Jornal em Tempo, às 18h15. e amanhã tem Jornal em Tempo.